Música E aí, eu chamo a atenção de vocês para algo interessante. Para cada grupo social tem seu interesse, e cada grupo social espera um objetivo diferente das organizações públicas. As organizações públicas não têm objetivos, na verdade têm competências. Então, dependendo de quem está avaliando, vamos ter uma diferente avaliação das organizações públicas. Então, eu falo isso porque a gente discutia há pouco ali qual é o objetivo. Qual é o objetivo da administração tributária? Qual é a missão de uma administração tributária? Aí a gente vai responder lá, exercer a tributação e o controle aduaneiro, com a justiça fiscal e respeito ao cidadão, em benefício da sociedade. Beleza, essa foi a que a gente construiu. Só que via de regra, se a gente sintetiza isso numa palavra, quase sempre você escuta duas coisas principais. Uma, arrecadação. Qual é o objetivo? Arrecadação. Mas o Daniel vem aqui e fala algo com uma nuance um pouco diferente. Já trazendo para um outro conceito, a ideia de diminuição da brecha fiscal. Diminuição da sonegação fiscal. Aí alguém diz, ah, mas isso é a mesma coisa. No final das contas, você reduz a brecha fiscal, você aumenta a arrecadação. Tá. Mas só que estou falando de dois enfoques diferentes. De um lado, o que a gente consegue arrecadar. Do outro, o que a gente não consegue arrecadar. Uma coisa é aumentar o que eu arrecado, outra coisa é conseguir arrecadar o que eu não estou arrecadando. Eu posso aumentar a arrecadação sem diminuir a sonegação. Nós vivemos isso na segunda metade da década de 90. Aumentos sucessivos de alíquotas. E nós tínhamos recordes de arrecadação, sem que isso implicasse necessariamente, em alguns casos implicava, aumento da eficiência da fiscalização. A partir de 2002, especialmente, que a gente tem um marco legal, mais ou menos estanque, a gente começa a ter padrão de comparação. E aí, os nossos aumentos de arrecadação, eles são efetivamente em função do aumento da eficiência da máquina de arrecadação tributária. Então, vejam que detalhe. E às vezes a gente fica se prendendo a indicadores de arrecadação, quando na verdade talvez a gente devesse se prender a indicadores de evasão fiscal. Agora, quero dizer uma coisa para vocês que é dolorosa. Mas o nosso país, aliás, poucos países têm experiências claras de medição da sonegação. Quase todos os países continuam na linha de arrecadação, e não de diminuição da evasão. A gente tem medo de medir a evasão, porque a gente não tem ciência e ainda parece suficiente para isso. Ou é trabalhoso demais fazer essa medição? A gente precisa fazer. Olha o que é que pesquisas que nós levamos a cabo em 2004 no Brasil, aliás, 2004 no Brasil e também na Espanha, o que é que nós levamos a cabo com algumas sondagens, olha o que é que apareceu nessas sondagens. O que é que o contribuinte individual, quando se pergunta o que é que você espera da administração tributária, o que é que o contribuinte individual diz? Eu espero a minha regularidade. Eu espero chegar lá e ser bem atendido. Eu espero chegar lá e se tiver tudo ok, tirar minha certão negativa. Eu espero chegar lá e não enfrentar nenhum problema, porque deu um erro na rede arrecadadora. Eu espero chegar lá e poder regularizar a minha situação em poucos instantes. e ali ter minha regularidade para funcionar corretamente no meu dia a dia e em outras atividades cotidianas. Quando você analisa os grandes grupos sociais, inclusive as empresas, o que é que elas dizem? Não, o que mais nos interessa é a justiça fiscal. E a justiça fiscal aqui não é necessariamente aquela da lei, não. É também. Mas é aquela justiça fiscal da seleção de contribuintes, como disse o doutor Leskovski aqui, é também aquela sensação de que eu estou pagando, mas o outro também está. Eu estou sofrendo com a carga tributária, mas o meu concorrente também está. Porque a pior das sensações é estar pagando sozinho. E isso não é justiça fiscal. E o primeiro passo para a Receita Federal fazer justiça fiscal é exatamente combater a sonegação, combater a sonegação no mínimo. Está a dizer, eu estou tratando vocês igualmente. E estou dando condições iguais para todos. Mas é lógico que outras coisas podem aparecer, porque a Receita Federal não é uma simples máquina de arrecadação. Ao longo do tempo, a Receita Federal tem tido influência importante na definição da política tributária. Então ela também pode ter um papel de influenciar os promotores da política tributária no sentido de dar um pouco mais de justiça fiscal. Entre três opções, vamos por aquela mais justa, vamos por aquela que minimize o sacrifício dos contribuintes mais pobres. O nosso governo, os governos em geral, querem o quê? Arrecadação. O governo, ele mede o nosso desempenho pela capacidade da gente de gerar recursos. E por isso mesmo, quase sempre a gente fica imbuído dessa visão. O corpo funcional, normalmente o que é que espera das administrações tributárias? Espera boas recompensas e espera uma boa imagem institucional. Porque ele está vinculado diretamente à instituição. É onde eu trabalho. É o que eu sou. E os profissionais, como advogados e contadores, esperam o exercício profissional facilitado. Isto é, que a gente não crie vários empecilhos para o trabalho cotidiano dessas classes. Então olha que resultados importantes, e a gente fica às vezes olhando só arrecadação, arrecadação, arrecadação. Essa visão, é claro, não está mais na Receita Federal integralmente, ainda está essencialmente. Mas todo dia nós estamos preocupados com o atendimento, estamos preocupados com as recompensas e a imagem, as nossas pessoas, quem trabalha conosco, etc. Agora, olha como é que eram os indicadores de gestão da Receita Federal em 2004. Foi a última vez que nós publicamos os indicadores de gestão. Como é que a Receita Federal via o seu próprio desempenho? Esse processo, esses indicadores estão sendo revistos. Aliás, a gente tem experiências interessantes aqui. Nós temos aqui a primeira região, tem uma experiência muito boa de medição, foi apresentado lá pelo Marcelo, quando nós estivemos lá em Brasília, um dia desse, o sistema de medição de desempenho. Mas olha só, quais eram os indicadores que serviam de medição? 53% desses indicadores se voltavam para o atendimento ao contribuinte. Bom, isso é legal, muito bom. A preocupação com o atendimento ao contribuinte, com as demandas do contribuinte. Só 25% atendiam aquele anseio da sociedade de justiça fiscal, de diminuição da evasão. 50% a arrecadação, atendiam ao governo. 19% ao corpo funcional. Olha só. Nós não tínhamos, nós tínhamos pouquíssimos indicadores de satisfação do nosso pessoal. Do quanto a administração consegue satisfazer os nossos colegas que trabalham conosco. E 31% mediu, de alguma forma, como ela ajuda o trabalho dos profissionais de contabilidade, direito, etc., que militam em nossas instituições. Por que não deu 100%? Porque alguns desses indicadores servem para as duas coisas. São indicadores que valem para vários casos. Mas só chamando a atenção de vocês para isso. Quer dizer, dependendo da maneira de como a gente mede isso, em que a gente se preocupa, a gente vai ser levado a focar nossos esforços em algumas atividades que, às vezes, não representam os principais objetivos da nossa sociedade. O que é que nós temos aí, gente, para o futuro? O que é que nós temos aí para os próximos 10 anos? Eu espero que vocês tenham compreendido o que é responsabilidade social corporativa. Espero que vocês tenham entendido que isso vale para as organizações públicas, que nós, gestores públicos, devemos estar preocupados. Temos que tentar ouvir o que a sociedade espera de nós. E, olha só, é possível que isso venha a influenciar a nossa definição de missão e a nossa visão de futuro para os próximos anos. Quem sabe, em breve, a Receita Federal, como uma instituição de vanguarda e de excelência internacional, quem sabe ela não vai poder dar os primeiros passos na direção de ouvir a sociedade dizer, vem, o que é que vocês querem da gente? O que é o principal produto que vocês querem que a Receita Federal entregue para o país? E aí já começar a medir o seu desempenho em função dessas respostas. Que haja essa influência efetiva. Transparência e participação no processo. Isso ainda é mais avançado. É você ter, periodicamente, os seus indicadores de desempenho publicados para que todo mundo veja como é que está o desempenho da administração tributária.